Oi gente, eu vim aqui contar uma piadinha É muito engraçada a piada Vou dar uma piada pra vocês Ei, contou, ei Não contei a piada ainda, não contei a piada Era uma vez, dois pinguins E eles estavam em cima do iceberg Aí o iceberg se rachou Aí o outro falou, tchau pinguim Aí o outro falou assim, tchau pinguim doce de lente Vem rio esquerda 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 Gente, até a mulher do nave ficou nervosa Vem rio esquerda Vem rio esquerda Não, uma mulher do nave cultural Não deixou Ai gente, essa piada é muito, muito, muito engraçada Ai gente, essa piada é muito, 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 engraçada E eu ai causes E é só isso e solve o emprego da piada Olha esse iceberg rachou Ele disse tchau, pinguim Tchau, pinguim doce de lente Gente, eu acho que eu tô larda Eu acho que é uma piada interna Eu acho que é uma piada interna Acho que sim, deve ser Essa é boa, né? Eu vou começar depois com a próxima piada Tchau